Coco, mamãe. Você não quer trocar a fralda da boneca? Não. Você vai fazer aniversário? Aniversário, parabéns. Quantos anos? Um. Não, um não, um você já tem. Quantos aninhos? Dois. Como que faz o dois? Um. Faz o dois com o dedinho, sim. Faz dois. Faz dois. E cadê o David, Sara? Na escola. Não tá dormindo, não? Tá dormindo. Onde é que você guarda o bico? Na gaveta. E você vai parar de mamar o bico? Mamar o bico. O que mais que você vai parar? É o bico mamar. Uma madeira. O que mais? O que mais? E? E a fralda. E a fralda? Você vai parar de usar a fralda? A fralda. Vai largar aí. Vai largar aqui? Por quê? Você vai fazer xixi e cocô aonde? Cocô, xixi e cocô. Aonde você vai fazer? Aqui. No quarto. No quarto? É. Não. 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 Não é no quarto. No quarto, sim. Não. Não é não. É no penico. No vaso. No vaso. É no penico. Isso. No penico. No vaso. E o que vai ter na sua festa de aniversário? Do Pinheiro. O que vai ter? O seu. Do Pinheiro. Não. Do Pietro você já foi. Como é que vai ser o da Sara? Parabéns. Parabéns. O que vai ter? Parabéns do bolo. O que vai ter em cima do bolo? Para você soprar? Soprar a vela. A vela. Muito bem. O que vai ter assim na parede? Na cabeça. Vai ter balão. Na cabeça. Balão na cabeça? É. O que você vai fazer com o balão? Na cabeça. Você vai bater na cabeça ou você vai estourar? Estourar. É o balão? O balão vai estourar. E vai ter bolo? Tem bolo. Chacaré e gadão. E vai ter docinho? Docinho. De que? Pode comer não. Não pode comer docinho? Não? Está suja. A água está suja. Qual a água que está suja? É a água da chuva. Está chuva. E da piscina. Da piscina. Você vê o peixe? Ele molde o peixe. Onde que tinha peixe? Na escola. O peixe. Não, você não foi na escola? Na escola sim. Não é lá na casa da vovó? É. Tem peixe? Tem peixe. E quem que vai vir passar o Natal com a gente? Ai, ai, ai. Você está pisando no trem aí que está doendo? Tira o pé. Tira o pé de cima do bloco. Me fala. Quem que vai vir passar o Natal com a gente? Vovó Melinda. E quem mais? A vovó Odete. É? E vai ser legal? Legal. E onde que a gente vai passar o Natal? Na casa de quem? Vovó Serena de Natal. Isso. Muito bem. Vovó Melinda. Tchau. Tchau.